e é a bruta não cresce mais um vídeo bom nesse vídeo que está trazendo nosso esse episódio da nossa série de planetas do vai ver bom nesse vídeo aqui vamos estar explorando o nether né mano que eu achei a fortaleza lá vão estar explorando a fortaleza então bora lá fazer logo esse vídeo que eu vou ter que sair não está vendo nossa câmera que rapidão não está fazendo ali um fulgar e monte um espada beleza deixei eu já deixei separado que os 24 diamantes nós já fazendo peitoral calça capacete e bota não está vestindo aqui coloca na armadura aqui eu queria ter um arco melhor que esse mano mas parece que não vai dar né eu acho eu coloquei mais uns estantes em aqui deixa eu ver o que eu vou tá pegando aqui nossa velho vou ficar com o arco forçam mesmo é melhor eu tô deixando essa água isso depois o organismo né deixa eu ver o que mais comida deixa isso aqui machado tava no par e 25 flecha então bora lá rapidão já tá dormindo aqui vai pronto bora lá né eu vou tá fazendo espadinha de time também deixa eu tô pegando graveta aqui é só um pronto ver se eu consigo uma fiada 2 mano se eu conseguisse a fiada 2 era GG o nosso aspecto também gente 2 eu vou pegar vou pegar qualquer coisa enquanto a fiada com os livros né deixa eu ver aqui o que foi que pegou a fiada aí o aspecto flamejante só né então bora lá rapidão entrar lá no nether não tá ajeitando logo aqui aqui ó a flecha vai vir aqui picareta de uma picareta a isqueira e bloco então bora lá rapidão entrar bora vai e aí a deixa tá aumentando a dificuldade um pouquinho deixa eu ver se tá dando pra mim esse tá dando muito leve aqui tá não então bora lá rapidão deixa baixo mesmo e aí onde é o caminho mesmo velho aqui o mês que tá ali é aqui eu marquei com pedra o caminho pra chegar lá né a fortaleza é meio bugada mas daí eu tampei alguns spawns de até passar um carro aqui a mais de mil quilômetros ai um ghast ai bora rapidão os ghast não deixa nós em paz não mano então bora rapidão vai vai ai um slime ai eita mano vai vamos subir rapidão aqui eita mano vai ai ai consegui tomara que aqui nós esteja mais protegido né então vamos tá andando aqui eu encontrei dois spawns de blaze já tá colocando comida aqui tá comendo e eu tampei os spawns de blaze beleza é pra cá eu acho e aí 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 ei e aí e aí tem que sair mano quando eu ai tem um ó quando eu morrer aqui qualquer coisa acaba o vídeo Eu vou já sair eu tô gravando isso aqui rapidão pra vocês não ficarem sem episódio hoje né vai vai não ia morrer oi morrer ai 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 não morri mano mas não é nada não né conseguimos aqui tá descarregando não sei lá deixa eu ajeitar aqui as coisas agora cadê o tamanho do botão aqui coloca calma tirando essa barrinha branca aqui pronto vamos tá ajeitando as configurações aqui agora colocando isso e isso opa cadê mano bugou cadê a cruzinha aqui dividir controles bugou velho mais nada não né bora dormir aqui para mim acabar o vídeo que eu vou ter que sair já já mano vai rapidão e enquanto eu tô dormindo aqui eu vou agradecer a vocês pelos 15 likes que bateu no último vídeo né estamos batendo 15 likes em um dia mano e eu tô postando tarde os vídeos né e vocês estão me ajudando me ajudando a bater a meta muito obrigada então vamos tentar bater a meta que desse vídeo que também de 15 likes né conseguimos fudima nós não exploramos muita fortaleza né mas matamos alguns 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 como que se diz mano não daqueles móveis lá que eu me esqueci o nome e blazer né conseguimos algumas blazer hoods deixa eu ver quantas que nós conseguimos aqui bugou tudo velho que isso ocultar desocultar bugou mano mas nada não né então deixe seu like aí comenta o que você achou e compartilha o vídeo se você é o primeiro que vem no canal se inscreve aí espero que vocês tenham gostado de verdade vamos ajudar a bater a meta aí eu tô muito empolgado para gravar esse vídeo né o vídeo dessa série tem é nóis valeu falou e fui